Eu sei que tem jogo mais tarde, mas vamos começar hoje falando de mercado da bola, certo Salazar? Boa noite pra você, tem novidades do Timão? Certo Michele, boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Sim, mercado da bola, bastidor do Corinthians é sempre muito agitado, então daqui a pouquinho eu volto pra gente falar do duelo contra o Atlético Mineiro. Mas antes vamos aqui atualizar informações sobre reforços, né? O torcedor corinthiano tá ansioso por reforços pra ver se esse time consegue engrenar. Vamos lá, começando falando de Everton Ribeiro, notícia que repercutiu muito, porque quem falou sobre Everton Ribeiro, um possível interesse, foi o nosso grande amigo Neto lá na TV Band, falou desse possível interesse do Corinthians, eu fui atrás das informações. E o que eu tenho é o seguinte, Michele, o Everton Ribeiro, ele tem contrato só até o final deste ano com o Flamengo. É, não há ainda, não houve nenhuma manifestação do Flamengo na intenção de renovar esse contrato. Ou seja, em julho ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, virar o ano e sair de graça. Já começaram então a aparecer alguns interessados. O Corinthians é um desses interessados e não é de hoje, faz tempo que o Corinthians monitora essa situação do Everton Ribeiro. Mas a informação que tem pra mim, Michele, é que o Flamengo não pretende renovar, mas não pretende liberar o Everton Ribeiro neste momento. Então se algum clube quiser o Everton Ribeiro já pra janela de julho, vai ter que pagar alguma coisa. A multa do Everton Ribeiro é de 50 milhões de euros, 260 milhões de reais, claro que ninguém vai pagar isso. Se o Flamengo não quiser liberar, essa negociação só vai valer a pena pra um jogador chegar em 2024. Então como o Corinthians teve problemas mais importantes pra resolver em 2023, vamos falar de outra negociação que é a do Gustavo Mantuan, porque aí sim é algo mais quente. Mantuan, atacante de 22 anos, vai fazer 22 anos agora, o Corinthians tem contrato com ele até 2027. Ele tava lá no Zenit, fez parte daquela negociação pro Yuri Alberto vir pro Corinthians. Ele tava lá no Zenit emprestado, acabou o empréstimo, tá vindo pro Corinthians. E agora a situação é a seguinte, Michele, o Corinthians tinha 90% dos direitos do Mantuan. Na negociação pelo Yuri Alberto, o Corinthians cedeu 50% e ficou com 40%. Agora depende do Zenit, vai querer levar o Mantuan ou não vai? E houve uma sinalização de que há essa intenção do Zenit em levar o Mantuan. A negociação deve ficar na casa dos 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais, por 30%. A informação chegou pra mim, que muito provavelmente esse valor vai ser relacionado a 30%. Lembrando, o Corinthians tem 40% do Mantuan. Aí eu vou passar a bola pra vocês. É uma boa negociar o Mantuan por este valor ou é melhor não negociá-lo e ficar com o jogador aqui pro restante da temporada? Aí são vocês que dizem, lembrando, o Mantuan já tem três cirurgias no joelho. E isso pesa na hora de uma negociação. Passa a bola pra vocês, daqui a pouco eu volto pra gente falar de Copa do Brasil, Mi. Valeu, Salazar. Bom, vamos lá, Chicão, até pro Chico ficar à vontade. É, Bertão Ribeiro, é óbvio que se vier uma bela contratação. Mantuan, o Salazar colocou aí uma engenharia financeira e o que a gente precisa entender é o seguinte, o Corinthians não é uma instituição financeira, atravessa por sérios problemas, é fundamental você ter a responsabilidade financeira, mas não adianta. O Corinthians tá aí com o Duílio, ah, baixou a dívida, baixou. O Corinthians continua devendo muito e o futebol tá lá embaixo. Então, você, no meu entendimento, o caminho pra você reduzir essa folha, esse saldo negativo que você tem dentro do clube, é montando um bom time, Chico. Você vê o que dá a Copa do Brasil. O Corinthians deve praticamente cair fora da Copa do Brasil, perde esse dinheiro. Então, ah, não, vou vender o Mantuan porque eu vou fazer dinheiro. O Mantuan tem que vir, tem que vir, você tem que reforçar o elenco. E outra, agora me parece, eu não sei, você conhece muito mais a política do clube que eu, que a diretoria agora não vai me dar esforço pra reforçar o time, porque você chegar com a equipe na zona de rebaixamento em período de eleição, é tiro no pé, né, Chico? Não, você tem um raciocínio claro numa direção, mas eu penso diferente de você completamente. O Everton Ribeiro, pra mim, jogador de 34 anos, fim de carreira, não deve ser comprado pelo Corinthians, mesmo porque ele vai ganhar um salário enorme no Corinthians. Ele não vai querer ganhar mesmo que ganhar no Flamengo. E ele ganha lá quase 3 milhão. Então, quer dizer que é muito dinheiro pro Corinthians pagar pro jogador de 34 anos que vai fazer o que tem sido. Tô fazendo uma avaliação técnica, tá? O que você tá falando faz sentido. Você vai fazer um contrato com ele de mais 3, 4 anos. Quanto ao Mantuan, ele tem que ficar lá na Rússia mesmo, não tem que voltar mais. É um jogador que tem várias cirurgias no joelho, deu certo lá, então vende, pega o dinheiro e aplica, faz uma coisa qualquer e vai atrás de reportes aqui dentro. Depois você fica reclamando aí. Olha, eu recebi uma carta... Esse cara não opelé, ele não vai resolver o problema do Corinthians. Eu recebi uma carta de um corintiano desesperado aqui, mandou uma mensagem e ele falou assim, Michele, Feliz Natal. Isso é o que nós, corintianos, devemos desejar agora em maio a amigos e família, etc. E no ano que vem teremos grandes confrontos com Sampaio Corrêa, Londrina. Estamos com a cartilha perfeita pra Série B e me lembra muito 2007. Quatro técnicos em um mês, jogadores cansados, ultrapassados, um técnico gagá totalmente sendo dominado fora de casa e em casa também contra qualquer time. No segundo semestre, como em 2007, começa a se contratar sem critério pra salvar da queda, mas aí é tarde demais. Ontem vi o jogo do Flamengo e na saída de bola do Fluminense, havia cinco jogadores do Flamengo perto da área sufocando. O Fluminense é um belo time, ou rifava ou perdia a bola. Veja o Corinthians incapaz disso, falta intensidade, falta raça, técnica também. Ah, põe os garotos pra correr. Sim, mas eles são fracos tecnicamente. Algum perto do Hendrick? KKKKK. E outra coisa, sem Copa do Brasil em 2024, pois não vai conseguir classificação. Feliz Natal. Devemos isso à diretoria incompetente e corrupta. Diz ele aqui, doutor Luiz Corintiano, que tá indignado com o time. Você acha que é uma situação dessa pra pensar que pode estar uma Série B vindo aí, Chico? Ah, não. Eu não sou tão pessimista assim, não. Eu penso diferente. Eu acho que o Corinthians tá numa fase difícil, uma fase de transição. Transição política e transição técnica em referência à equipe de futebol. Então, as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Estão pedindo uma renovação política no Corinthians, não é de hoje. O associado quer, o torcedor quer também. E isso tá perturbando muito o ambiente. Porque o Duílio, ele só fez bobagem desde que ele assumiu. O Duílio a gente esperava uma outra tipo de direção, né? Exatamente. Então, isso acabou condenando qualquer tipo de visão otimista, né? Que o doutor Luiz aí acabou tendo uma visão pessimista. Eu não tenho uma visão otimista. Eu acho que o Luxemburgo, mesmo com aqueles métodos que a gente já conhece dele, pode ser que arrume o time sim. Eu não vejo problema nisso. Eu prefiro o Luxemburgo que o Fernando Lázaro, né? Aliás, desde o comecinho do ano, se tivesse o Luxemburgo hoje, a gente estaria numa situação melhor, né? Ou qualquer outro treinador. Porque o Fernando Lázaro era um aprendiz de feiticeiro. Ele nunca foi um treinador. Ele é um garoto ainda que tem começo de carreira. Era um tampão. Era um tampão. Ele e o Silvinho. Que time o Silvinho trabalhou depois de sair do Corinthians? Nenhum. Não, trabalhou. Não, trabalhou nada. Ficou três jogos num time qualquer aí. Ficou tudo por isso mesmo. Quer dizer, são apostas erradas do do Ilho. O Silvinho foi a aposta errada. O Lázaro foi a aposta errada. Se ele tivesse colocado um treinador brasileiro quando o Silvinho saiu, hoje o panorama seria outro. Bom.